Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E a gente tá aqui pra um vídeo muito especial Que prestando o Brasil Lembrando, live segunda, quarta De sexta, às 21h Essa segunda, dia 6 e 10 Não teve live, né? Provavelmente esse vídeo vai sair depois Porque o Rafa Teve o nível do mozão, né? Então a gente foi na pizzaria e ó Já adianto, tô aprendendo o futuro Tava uma delícia Mas enfim, deixa o like, se inscreve no canal Você tem o Instagram, segue o Rafa lá Tá tudo na descrição, beleza? Uma coisa muito importante, alguém falou comigo aqui Mas queria dizer que Cara, eu faço parte do Priston Live E simplesmente Usa o cupom Nunes Também tá na descrição, você ganha 10% E ajuda o Rafa, beleza? Dito isso, vou vir pra cá Botar aqui no jogo Cuponzinho Nunes, usa lá Cara, hoje, já que tá tendo Um evento que tá dando runas supremas Runas supremas, não Runas superiores Eu juntei algumas Isso aqui é tudo do evento Matando o Lobo Policial Mano, linkzinho tá na descrição Dos eventos ativos E uma Você pegando, ó Macetando o Lobo Policial Pode ser que venha Runas superiores Eu fiquei farmando, ó Farmando em off E consegui essas aqui, ó Vamos lá Pra que que é o composto de selamento? Ah, eu já peguei alguns aqui, ó Até uma a mais Mas é pra Quando vir A runa suprema É certo que vai vir Algum adicional de Enfim, HP, Rez Lembrando que o melhor é de HP Runa vermelha 2,5,5 ao máximo Vamos lá criar, então Não esquece Use o Cuponzinho Nunes Não vou avançar Vamos ver aqui, ó Vai dar Lembrando que é 2kk cada Tentativa, ó O processo falhou Normalmente a gente vai ter que pegar Um goldzinho Bota aqui, ó A pedra Nied A mais barata Aprendi isso com dinastia Então obrigado, dinastia Vamos lá Eu vou ter que pegar gold certo Mas vamos Falhou E assim a gente vai indo, mano Deixei bonitinho Mas a gente vai ter que usar os outros Falhou de novo Meu Deus do céu Quanta falha Eu só tenho mais um goldzinho aqui Falhou Ô Deus Pode me dar uma runinha Eu aceito Peraí Aqui Ih, tem um bicho aqui Aqui a gente não tem corte, ó Ai meu Deus Só mais uma chance Da vermelha E daí já eras E daí já eras E falhou Tá, mano Vamos pegar mais gold Vamos pegar Vamos pegar tudo que a gente tem, mano Vamos limpar aquele baú lá Até que a gente não vai conseguir Uma, uma runa Vou pegar aqui, ó 200kk Uma runinha, mano Pra gente fazer nesse vídeo bonito Aí imagina Cai uma, dois, cinco De HP Delixios Tem mais coisa aqui, ó Vamos começar com essa aqui Vamos Vamos nas outras, mano Vamos aqui, ó Roxinha Roxinha, mano Só pra ver se vem O processo falhou A verdinha Já tô Já tô desanimado Já tô desanimado Mas faz parte Também não deu Caraca, mano Ó Vamos lá, mano Vamos lá Pelo amor de Deus Uma runa Caraca, falhou Gente Se fosse fácil, né Aí não ia ter graça Não ia ter graça O processo falhou Não ia ter graça Se fosse easy, né, mano Caraca, mano Mas isso aqui vai gold, hein Parando pra analisar Parando pra analisar O negócio falha, hein E vamos lá, gente O negócio é assim, ó É nunca desistir Pois fácil não é Nem vai ser Cara, eu tô fazendo alguma coisa De errado Ou é assim mesmo Gente, é a primeira vez Que eu tô tentando criar runa, mano Só pra vocês verem Que não é tão fácil Como falam, né A gente bota as runas aqui Compostos do selamento E a pedrinha Nied Não, agora eu vou pegar um sol, mano Não é possível Vou pegar gera Vou pegar sol Já que eu tenho guardado Pra ver se é o Nied, mano Que tá falhando tudo Não é possível Cadê? Agora eu me irritei De uma forma Gera Cadê o meu Nied Gera, Gera Vamos fazer tudo com Gera agora, mano Eu tenho um sol Cadê o sol? Ô, sol Dois sol Três sol E composto de selamento Eu vou pegar mais uns aqui, ó Você tá maluco? Vou gastar tudo Os meus saldos Enxelamento Vou pegar mais uns seis aqui, mano Não Uns dez Porque vai falhar Vamos lá Esse é um vídeo Mostrando a verdade Pra vocês Eu vi o vídeo De Nied Falar que Nied É o melhor Pra não gastar tanto Mas se tu tem As pessoas não geram, mano O processo falhou igual Ai, mano Ô, Deus Esquece Cara, não vamos conseguir uma, véi Uma Uma runa suprema Motherfucks Acho que não Essa é a resposta da vida Não Cara, eu vou pegar runa por runa Vou botar aqui bonitinha Boto aqui Boto aqui E boto um sol O processo falha igual, mano Não tem, gente Não tem Ó quanto eu gastei Pra tentar fazer Cuna Vamos tentar sem Vamos tentar sem Ó, ó Caraca, mano Consegui Sem nada Vitalidade mais 25 R$182 Do nada, ó Ó O processo falhou Por isso que eu falo, mano Ó Às vezes não bota Broscreta nenhuma E vai O processo falhou O paladão Mas cara A gente conseguiu Uma de tudo isso Que a gente botou Uma Processo falhou Cara, o processo falhou, hein Por isso que é um processo Aí vai sim Processo falhou Não, não, não Eu tô abandonando as runas Eu tô nessa Processo falhou A gente não Vai conseguir Uma runa, mano De todas as tentativas Que a gente fez A gente vai conseguir Una Processo falhou Processo falhou Caraca, mano Vamos vir pra cá Já nem sei nem mais Quanta runa eu tenho Eu sei que o processo falhou Deixar uns minhas Aqui Isso que eu tenho Essa é a realidade De quem tá tentando Fazer uma runa boa E é bom É bom mostrar, tá Gente Ah, o cara não mostra A realidade Só mostra as boas Corta o vídeo Não, mano Aqui a gente não tem corte Pra justamente mostrar A gente tentou com tudo E tudo falhou, mano Mais dois compostos De selamento Aqui Não sei se vai valer A pena a gente Ficar pegando mais Só tenho verde Pra fazer Então vamos lá Vamos lá Usa o gera Usa o Ó, falhou Vamos lá, mano Vamos lá Processo falhou Vamos sem agora Processo falhou Cara, é muito processo Falhando, hein Ó, ó Uma pedrinha Vamos não Pegar Deixa eu ver Eu acho que a gente Não tem mais Cara, pra te ver Como a gente gastou A gente conseguiu Uma runa suprema Verde Ah, rapaz Essa runa Você perdeu dinheiro Cara, eu só queria mostrar Tá, gente Eu peguei todas as runas Que eu tinha Pra fazer Um vídeo pra vocês Eu acho que eu gastei Todas as minhas Não, tem mais Duas aqui, ó Vamos pegar, então Poxa Não tem mais Duas Não Então a gente tem Mais duas Duas tentativas Três tentativas Se não der certo Selamento Tem mais três E era isso, mano Caraca, eu gastei Tudo em selamento Pra vocês terem uma noção Pra fazer vídeo Pra vocês Então deixa muito like E, mano Essa é Averdar Averdar E averdar Às vezes dói O processo falhou É, mano O processo Tá falhando Mas é a realidade Ó O postinho e O processo falhou E nossa última chance Né, mano Opa Ficou errado O verde É a última que a gente tem Vamos tentar E O processo falhou Ou seja, gente De todas as tentativas De fazer todos os tipos de runa Os cinco tipos que tem Que é a runa roxa Superior Né, verde Tudo mais A gente conseguiu Uma Uma runa verde Suprema Então Essa foi a realidade Rafa Ainda usou O selamento Mas você pode fazer sem E eu acho que A gente conseguiu Essa runa sem, né Sem a pedrinha Sem nada Mas, cara Essa é a realidade Conseguimos Uma Una Runa suprema Verde Então comenta aí Se você Tem mais sorte Que o Rafa E esse é um vídeo Pra mostrar a realidade E criação de runas Né, mano Então Obrigado Que eu vi esse vídeo Do Dinastia Ele mandou a gente pegar Esse Nied Que é mais barato E também não mudava Muito o resultado Quero saber se é verdade isso Tá, tipo Ah, gera faz mais Ou só Faz valendo Sei lá Comenta aí Gente, muito obrigado Lembrando Use o cupom Nunes No site da gente Pra adquirir Saldos Beleza Daí você tá ajudando o canal A criar mais esse tipo de conteúdo De runas Então, gente Muito obrigado Deixa o like Valeu Valeu e fui